Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sei o que você fez no verão passado, pois é. Na Dessor Rio Gleifagundes, 28 de abril de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Joyce Hasselman admite ter criado o perfil. Só que tem um detalhe, gente. Agora, os perfis são oficiais, tá? Não é mais crime não, é oficial. A mulher escondeu isso, não contou pra ninguém. Segundo ela, agora, ela resolveu dizer que é oficial. Vamos entender, se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, aperte o signo das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Aqueles que curtem o nosso canal, que puderem e quiserem colaborar com a gente, a gente agradece. Seja um apoiador ou um colaborador do canal. Bom, agora há pouco eu trouxe a matéria dizendo que um áudio, né? E vocês ouviram o áudio, né? Que ela manda criar perfis, né? Falsos e entrar com força, entrar de sola. E agora ela diz, admite, que sim, criou-se um perfil, sim, umas coisinhas. Mas é tudo oficial. Vamos na matéria? Joyce admite ter perfis criados para se defender de fakes na rede social, gente. Não, cara. É inacreditável. A deputada federal Joyce Hasselman admitiu ter solicitado a criação de perfis para defendê-la de ataques. Muito conveniente, não? Vocês não acham muito conveniente essa explicação? A declaração de Hasselman ocorre depois que o R7 vazou áudio em que a parlamentar pede ajuda de um interlocutor desconhecido para a criação de perfis falsos nas redes sociais, a fim de promover ataques a adversários políticos. Relembre, tá aqui o link pra quem quiser revelar a matéria. Você vê que engraçado. Ela dizia que o Bolsonaro é quem atacava os adversários. Agora ela admite que criou para atacar os adversários. Continuando. Hasselman. Hasselman? Esse nome um dia eu aprendo a falar. Hasselman. Diz que solicitou a criação de perfis que chamou de oficiais para esclarecer as fakes que atacam. Equipe JH, Verdade JH e mais alguns atrelados ao meu perfil oficial. É piada me criticarem por solicitar a criação de perfis verdadeiros e não fakes para me defender e não para atacar ninguém. Quer dizer, no áudio ela fala, ó, cria os perfis aí e entrem de sola. Pera aí, opa. Ela manda as pessoas que vão criar entrar de sola. Se o perfil fosse dela, ela utiliza, ela dizia, ó, criem que eu vou e não. Olhe, criem os perfis e entrem de sola. Ela manda alguém fazer isso. E quando ela fala entrem, ela não fala entre. É no plural. Entrem indica que outras pessoas estão no rolo. Aqui. Ela escreveu ela nas suas redes sociais. E aqui está o perfil dela. Gente, você vê que interessante? Acusam, 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 acusam. E aos pouquinhos vai ser... Aí quando é eles, aí muda de figura. Não. Não, mas... Quando era o negócio do WhatsApp, lá das mensagens, de disparo de mensagem, era um crime punível. Meu Deus do céu. Tem que sacrificar ele igual sacrif... Tem que pegar o Bolsonaro e punir. Tem que punir Bolsonaro igual Pedro. São Pedro morreu de ponta cabeça, crucificado numa cruz. Aí quando descobriram que o PT foi quem contratou as mensagens, o Haddad, pra campanha dele. Aí pronto, aí já não, não, não... Na verdade, é porque a gente pensando bem, não é crime não. Sabe como? Deixa pra lá, vamos mudar de assunto. Vamos falar do furo da... Quer dizer, vamos falar da mensagem... Não, da, da... Deixa pra lá, né? Ou seja... Agora, a nova história era as fake news, o gabinete do ódio, porque Bolsonaro, o filho do Bolsonaro tá atacando o... 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 todo mundo, os inimigos. Ai, meu Deus, todo mundo, os robôs tão tudo aí, roubizando pela internet. Ai, meu pai, a milícia diz... Ai, meu pai, até na milícia digital. E aí você descobre um áudio que a mulher, como diz o nordestino, a mulher, a mulher... A mulher é os nordestinos. A mulher é os nordestinos que não tiveram oportunidade de ir pra escola. Aí eles falam assim, a mulher, a mulher, né? A mulher, na verdade, a mulher vai e tem um áudio dela mandando fazer perfil fácil e dizendo, entrem, preste atenção na palavra, ênfase, entrem, de sola. Tá lá no áudio, eu mostrei aqui pra vocês. É só voltar nos dois vídeos atrás aí que vocês vão ver. E agora ela diz, não, eu criei os perfis oficiais pra me defender, peraí. Ela aqui dá a entender que o perfil é dela. Só que lá ela diz pra outras pessoas meterem o sapeco pra cima. Dona Joyce... Nós... Eu vou usar a linguagem... Eu vou falar numa língua nordestina. Nós não cai nessa não, dona Joyce. Nós não é besta não. Nós não é matuto não. Chapéu de otário é marreta. Tá bom? Tá pensando o quê, rapaz? Joyce e a Selma agora pensam que o povo é besta, mano. Pensam que o povo é bobo. Cara, agora eu vou fazer uma pergunta. Vamos lá. O... O Moro... O Moro... O Moro não. Onde é que eu vou? É tanta confusão, gente. Que ninguém... No tempo que saiu aí a... Que a Joyce falou sem mostrar nada. No tempo que o Fruta, o Frota, o Froita, o Fro... Enfim. O... O ator... Disse lá que tinha um negócio lá e mostrou um perfil falso. Pegaram lá, mandaram chamar. Isso, sem prova nenhuma. Mandaram chamar o secretário de comunicação, não sei da onde. O outro, não sei da onde. Foram no gabinete do Eduardo Bolsonaro. Foram, não sei da onde. Mandaram... Convocaram ciclano, beltrano, retando... Todo mundo pra falar. Aí não tinha um áudio, não tinha um vídeo, não tinha nenhum papel escrito, não tinha nada. Era só o que eles montavam lá e diziam que tinha. E aí chama-se todo mundo pra vir aqui pra o blá blá blá, o blá 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 e o blí blí blí. A Líndice da Mata ontem, a gente trouxe uma matéria dela falando que, no entendimento dela, era crime que tinha que, provavelmente, se fosse possível e desse, vão tentar e se tudo der certo vão fazer, caçar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Claro, 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 vamos sim, se... Né? Só que depois, no meu entendimento, é crime. Só que depois ela disse. Só que depois a gente tem que fazer uma lei, fazendo isso se tornar crime e especificando que tipo de crime. Pô, peraí. É crime ou não é crime, minha filha? Uma coisa só pode ser crime depois que foi blá 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 blá. Como é que você diz que o negócio... No seu entendimento é crime, tem que ser punido, mas ainda vai fazer uma lei pra poder fazer o crime, pro crime se tornar crime, porque o crime ainda não é crime, porque ninguém entendeu que crime que é isso, que crime que é... Aquele negócio todo, é dado o PT, que ninguém tem nada, dá um nó na cabeça, todo mundo fica doido, então, é aquela coisa do dia. Pronto, resultado do problema. Fui, que nem sei o que eu tô falando mais. Bom, enfim, voltando ao nosso ponto. E aí, a pergunta é, depois de todo esse brá blá blá, chama, será que vão pedir pra fazer algum tipo de perícia no telefone da Joyce, pra saber aonde, com quem era a conversa? Se tinha mais outros papos? Se tinha mais outras conversas cabulosas aí nesse negócio? Será que vão por acaso? Será que vai ter algum juiz dando 48 horas pra Joyce, a céu, pra explicar também esse negócio do áudio das fake news? Será que vai ter? Será que tem? Como é que vai ficar esse negócio agora? Me diga, vão chamar a Joyce agora pra colocar ela na cadeirinha, pra ela dar explicação na CPMI das fake news também? Será que vão, 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 vão? O que vocês acham? Não, 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 também não. É lógico que não, gente. Será que vai ter um Dias Toff pra dar uma caneta, um Lewandowski com o Alexandre de Moraes, um Gil... Tá, vai ter um Gilmar Mendes pra blindar ela. Isso eu acho que eu acredito que vai ter, isso eu acho que vai ter. Um Gilmar Mendes pra blindar ela, eu acho que vai ter, vai ter. Enfim, tá aí, gente. Joyce Hasselman. Que descoberta, né? Ficar pra nós aqui, chamar minha cadeira, que essa cadeira aqui é boa, mas é meio desconfortável. Tem outra cadeira ali, mas ela quebrou. Infelizmente ela desceu, aquela grandona ali. Não sei se vocês lembram do começo do canal, né? Era uma grandona assim, que era bem confortável. Eu me sentia praticamente o rei do Borogodó. Agora eu tô com uma cadeira mais assim, mais simples. Mas tudo bem, vamos continuar. Voltando ao que interessa, né? É interessante isso daí, gente. O que eu falo pra vocês o tempo inteiro, os caras acusam, acusam, acusam. E a gente descobre, 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 descobre os crimes dos acusadores. Tão lá, olha a parte que eu não entendo, gente. Tão lá, desde o ano passado, querendo encarcar o presidente e a família do presidente. Não aparece uma prova. Agora, tudo que a gente vê é prova aparecendo contra eles, a torta e a direita. Vocês querem acreditar logo, logo, sabe o que vai acontecer? Vão mudar o foco, gente. Olha o que vai acontecer. Eles vão esquecer, ó, aquele negócio lá das mensagens. Já esqueceram, abandonaram esse assunto. Esse negócio do gabinete do ódio, vão esquecer de novo. Agora vão apelar pra essa questão do Moro. Até se descobrir que eles fizeram alguma coisa igualzinha que o Moro tão acusando, acusou o Bolsonaro. Aí eles também esquecem essa daí e vão pra outra acusação. Enfim, o pau vai cantando e a giripoca vai piando e o presidente lá, levando peia de 10, ele leva sozinho. Mas tá lá, firme e forte, com apoio do povo. Gente, ó, é inacreditável, gente. É inacreditável o negócio, cara. É incrível como essa turma se perde por elas mesmas. Por elas mesmas. Agora, a explicação da Joyce, cá pra nós, pra mim não convence. Quer dizer que criou os perfis. Agora, ela cita, vê só que interessante. Ela cita ali uns três perfis, mais ou menos, que tem o nome dela. Cês acham que naquele áudio que eu passei mais cedo, pra quem assistiu, quem não assistiu, corre lá. Cês acham que aquela fala dela ali era pra esses perfis aqui? Olha o dedinho. E ela fala bem claramente, ó, pra eles fazerem e entrarem, ênfase, não entrarem de sola. Ou seja, não era ela que tava fazendo o perfil. Não era ela que estava usando o perfil. Ela mandou alguém fazer e mandou alguém atacar. E eu acho que isso explica tudo e mais um pouco. Corretos? Canal Brasil Notícias. A gente volta com mais informações a qualquer momento, Joycezinha, Rassel Melzinha.